A Seara e os Cefeiros, capítulo 9, versículo 35 E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos Cefeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande Cefeiros para a sua Seara. É, que já acontecia naquela época e fará hoje. Que a Seara é grande, ainda mais hoje. Que a população é bem, não sei, em um antes, no ano 1 de Cristo, para o ano 2013. E quantas pessoas não aumentou a população? E quantas pessoas, não há necessidade de fazer o que eu estou fazendo aqui, dando conhecimento da verdadeira fé. Vamos adiante.